Olha só! Ah, esse cachorro latino! Para de latir um pouco, cachorrada! Respeita a cremilda! Vocês não têm educação, não? Olha só! Vocês não estão ouvindo, não? Ah, quer saber? Já late o tarde! Também, né? Ele só pode mesmo latir! Mas, assim, eu gosto de cachorrinhos, sabe? Eu gosto! Eles são muito fofinhos, cachorrinho! Mas, aqui onde a Dona Isabela mora, todo mundo tem cachorrinho! Eu não entendo só uma coisa! Tem gente que tem cachorro, ama o cachorro, mas não sai nem na rua para passear com o cachorro! Porque eu vejo um monte de gente aqui, aqui no prédio que a Dona Isabela mora, que manda a babar do cachorro e passear com o cachorro na rua! Eu não consigo entender! Porque se gosta do cachorrinho, eu devia passear um pouquinho com o cachorrinho também, né? Mas, também, não! Eu não tenho nem que me meter na vida dos outros, né? Porque, quem sabe, da vida de cada um é cada um! E cada um tem o seu cada um! Cada um tem o seu motivo! E a pessoa não deve ficar se intrometendo, não, né? É isso mesmo! Olha, eles pararam! Bonitinho, educadinho, né mesmo? Mas, olha só! Eu estou aqui para falar com você! Você mesmo aí que está me ouvindo! Olha só! Eu sei que você ama eu! Porque, também, né? Quem não ama a Cremilda da Silva? É muito difícil não amar uma coisinha assim tão legal, tão amiga, né? E tão fofa... Fofa não! Fofa é a gabizinha! É difícil não se apaixonar, né? Pela Cremilda da Silva, empregada abusada! Mas, olha só! Para você aí que está perguntando, perguntando em tudo quanto é canto! Você olha no Facebook e está perguntando! A novelinha... A empregada abusada acabou? Aí eu escrevo... Não! Aí eu vou olhar lá os vídeos e está perguntando! A novelinha, a empregada abusada acabou? Eu estou preocupada! Não! Aí eu vou olhar o Instagram e está perguntando! A novelinha, a empregada abusada acabou? Aí eu falo... Não! Aí eu vou olhar lá, mas não sei o que lá... Está perguntando... A novelinha, a empregada abusada acabou? Não! Acabou! Olha só! Vocês estão pensando que vão se livrar de mim assim tão fácil? Vão nada passar por causa de quê? Você nem sabe o que está para acontecer aí! Está assim, está cheio de coisa ainda que eu tenho aqui para contar para vocês! Está tudo aqui na minha cabeça! Mas vocês vão ver aí! Então... É por causa de que aconteceu um monte de coisa na vida da Cremilda! Tipo assim, na real, sabe? É porque agora eu estou cheia da gênero! E aí, aconteceu um monte de coisa! Eu fiquei rica! Aí, como eu sabia que a alegria de pobre dura pouco mesmo, eu fiquei pobre de novo! Vocês não sabem a pilha de louça que está aqui na casa de Dona Isabela para eu lavar, porque acumulou tudo! Tem uma pilha de louça, tem uma pilha de roupa, está tudo de cabeça para baixo nessa casa e eu estou ralando mais do que nunca! E aí, tem ainda o recesso, porque Cremilda da Silva também é filha de Deus, porque está todo mundo de recesso mesmo! Mas a novelinha Empregada Abusada não acabou! Não precisa morrer, não precisa se descabelar, não precisa ficar preocupada, porque eu já estou voltando! E aí, enquanto isso, eu vou fazer um Cremilda da Silva Responde! Então, vocês podem tacar aí nos comentários as perguntas, tudo que você sempre quis saber e nunca teve coragem de perguntar! Então, é a hora! Aproveita! Taca aí nos comentários que eu vou lendo e as perguntas mais legais, mais melhores, eu vou responder! Então, é isso! E agora, agora tem essa pilha de louça aqui para eu lavar, eu vou lavar e vou gravar a novelinha A Empregada Abusada, capítulo de amanhã, que vai estar bombando! Sabe por quê? Porque amanhã eu vou falar com vocês... Ah, vem amanhã, porque eu não vou contar, vai ficar com curiosidade aí mesmo, para ficar assim só pensando em mim! Mas sabia que eu fiquei, tipo, super feliz porque eu soube, assim, que vocês não sabem viver sem eu nem um dia, né? Como é que pode? Só porque ontem eu fiz lá com a Fran e com a Gabizinha um Feliz Natal, todo mundo ficou perguntando, 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 que eu até sonhei com isso! Se a novelinha tinha acabado, mas não acabou não, minha gente, não acabou não, porque eu estou fazendo um maior sucesso mesmo aí no canal, eu estou bombando, a novelinha bombou, então não acabou não, vai ter muita coisa ainda aí por aí! Então, então tá, agora eu vou lavar aqui a louça, taca aí as perguntas do Cremilda Responde, e vê se faz pergunta legal, perguntas interessantes aqui para mim, e é isso, eu vou lavar aqui e vou ligar para o meu crush, e depois a gente se fala mais, porque vocês estão com a vida ganha aí, eu não, eu tenho que ralar, e agora eu vou ter que ralar mais ainda, porque agora a Dona Isabela, meu Deus, agora a Dona Isabela, quer que eu faça uma coisa que vocês não estão acreditando, tá curioso? Próximo capítulo, então deixa eu terminar aqui lavando essa louça aqui, que é louça aqui na Cava Mais para lavar, deixa eu terminar, tá bom, pode ir! Por que que você não desligou ainda? Tá esperando o que? Você pensa que eu vou falar mais alguma coisa? Não tem caragem de desligar aqui na carinha bonita da Cremilda? Vocês me amam, né? Caneque pode! Mas até que eu gosto! Ó, eu vou tacar espuma em vocês, se vocês não saírem daí, porque já deviam estar tacando nos comentários perguntas! Ó, ó, tchau, 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 tá caindo esse comentário, ó, tum, tchau, tô lavando louça, sorte é de vocês que não tem que lavar, né, ó, porque esses dias que eu pusei fora, a Dona Isabela, aquela folgada, ela não fez nada, parece até que tava adivinhando que eu ia voltar, crescredo! Tchau! Tchau! Tchau!